Beleza! Aí DJ, pode crer, então vai soltando base Eu vou sabendo o meu som tipo kamikaze Tem que vir aqui mais pra frente Pra me sentir a parada que é quente A batida que é pesada do psiquiatra Você pode vir aqui nessa data Caverna TV, registrando aqui a parada Então vem irmão nessa jogada Todo mundo expondo seus produtos Pode acreditar, rai, ninguém está de luto Porque estamos aqui comemorando a vida Porque é o hip hop a nossa alternativa Você pode vir aqui expor de graça Vem curtir o hip hop aqui na praça Todo mundo envolvido nesse jogo A galera, os cabeleireiros, maçoterapeuta E também o homem do fogo É, aqui tocou fogo na parada E já aqueceu o coração Assim a gente vai levando na improvisação DJ, pode crer, virando as bases Aqui é o ITJ só fazendo mais uma fase E o sagaz que fez ali o banner Pode acreditar, eu não sou o William Bonner Mas sou o ITJ, o psiquiatra da rima Pode acreditar, então marque a sua consulta na rimoterapia É, você pode fazer até aqui uma massagem Eu estou precisando As minhas costas já estão doendo Mas eu preciso, daqui a pouco eu vou lá correndo É, depois que eu fazer aqui o meu show Eu tinha cabelo, se eu tivesse ainda ia ser um show Eu ia fazer ali as minhas tranças Mas eu ainda não perdi a esperança Vou usar um Grecin 2000 Ai meu Deus Diz que funciona, mas não funciona Eu nem com Jeremeu Não importa, mas eu sigo aqui improvisando E até aquele cara que está lá do lado tomando É, uma gelada bem geladinha E eu também queria tomar a minha Mas não vou tomar porque eu tenho que dirigir Pode acreditar, aqui é a CPI Companhia pesada do improviso MC mais louco, pode acreditar E já deixei vários no sufoco É, já subo até no pé de coco Vou lá comigo e tomo água Não tem mágoa É, somou uma praga que vai se expandindo Aqui é nóis então Meu coração está explodindo É isso aí, faz barulho pro Caverna TV aí galera Salve, salve toda a galera da feira Estamos registrando aí nossa apresentação, certo? Sente o rap Sente o rap Sente o rap E depois me fala Se não era justamente isso que te falcava Sente o rap E depois me diz Se o ritmo das ruas não te deixa mais feliz Sente Sente o rap penetrando em sua alma Fique atento Escute com muita calma É tudo o que você precisa Pra entender Que o rap já existe Dentro de você Vem comigo E sinta a vibração Palavras sinceras Que tocam seu coração Sinta, sinta o rap E fique informado Fique ligeira irmã Fique ligada Nas ruas da cidade Cantando o rap Metendo um tag Nada nos impede A chupa que chove chorando Caindo dos olhos da mãe natureza Ouça nossa voz Ela vem das ruas Ela pede embora A vida mais justa Para por fim Numa triste melodia Que cê dá pra noite e dia Numa proporção Que arrepi Nos obriga a viver Vivendo uma vida passiva Na milha de um ferro Essa vida não quero Não quero Me diga-me Seja sincero Se é isso que você quer Diz A matança continua E ninguém nada faz Treco Te dá um treco Ah, então virou o flow Não DJ Bota uma mais animada Essa aí vai deixar a rapaziada parada Não bota um beat Que vai dar um agito Esse aí tá até me deixando esquisito Eu me encabrito Ela é meia cabulosa Então vira Pode acreditar Se não aqui o MC pira Sem nostalgia Eu não quero falar não Pode acreditar Eu preciso de inspiração Bota o boom-bap bem pesado Pro MC Fazer aqui a rima Improvisado É o MC White J Faz barulho pra feira aí, galera É isso aí Pode acreditar 1, 2, 3 And I can't be Got all crown One me White J and a woman One, three It got that woman The horse we say It gotta be J Nós são one Como beat one Neste stop rap Repeteco Te dá um treco Vai no boteco Toma um treco Dá um teco Te dá um treco Cai na real Sem real Consome os objetos Que são do teto Eu não entendo Seu dialeto Objeto O boneco Do sistema Um trouxa completo Da sua voz Só ouço eco No fim do beco Fora o aceso Só o esqueleto Com o dedo preto Não tem mais jeito Nem mais direito Do sistema O alvo perfeito Só há um jeito Sai do boteco Lá boteco Pro você tenha afeto Deus tá por perto Seja esperto Recrutamento está aberto Vida fácil Caminho incerto Vida fácil Caminho incerto Vida fácil Caminho incerto Vida fácil Caminho incerto É Vida fácil É o caminho Incerto Eu sei porquê Eu já estive No deserto Bem perto De cair Dentro da prisão Bem perto De também Ir pro caixão Bem perto De deixar Minha mãe chorando Pode acreditar Estive bem perto E estou rimando Graças a Deus Agora meu Deus Me abençoa Eu tô aqui E não tô à toa É Hoje é sexta-feira Três e eu tô de vassoura Eu não sou bruxa Mas a minha era professora Ela sempre dizia Que eu não ia vencer Não é mentira minha Ela disse Você vai conseguir É Eu sei a professora Sempre me apoiou Enquanto isso Eu aqui estou É Assim eu vou rimando E a moça tá passando Vendendo doce Pra você que quer a sua vida Ser mais doce Aí como se fosse Apenas um improviso Pode acreditar É Eu sigo aqui vivo Aí DJ A base até deu um pulo Pode acreditar Eu tô aqui Meu voto não é nulo Não Eu tenho O meu lado Pode acreditar Mas eu não sou Nenhum abobado Não Não voto no Bolsonaro Pois eu não acredito Pode acreditar Se pra você ele é mito É Eu não minto Eu vou te dizer Que tudo isso me magoa E eu vejo em você É Mas vamos refletir Porque agora vem a eleição E nós podemos destruir Todo esse fascismo Que está dominando Aqui é a caverna Que está falando É um psiquiatra Do consultório De hemoterapia Pense na sua família No seu filho Na sua filha Não vendo seu voto Por um saco de cimento Senão depois A sua vida Vira um tormento Não adianta Você trocar por um pacote De fralda Porque depois Você vai ficar É cagar nas calças É Porque você vai se peitar Meu irmão E a tristeza Vai chegar no seu coração Vai ficar arrependido Do que você fez Ah Eu vou melhorar Na próxima vez Aí já era Não adianta Você querer dizer Que errou Aí depois Que o bagulho Já estourou Presta atenção Tudo que eu vou te falando Aqui é no improviso Então eu sigo improvisando Aí DJ Pode acreditar Vamos que vamos Então que o som Não pode parar Cadê a galera Da praça Eu quero ouvir barulho Aí irmão Tem gente aqui Nesse bagulho Ei Quero ver então E diga Ei Ei E diga Ei Ei E diga Ei Ei E diga Ei Essa parada Sempre funciona Aí DJ Pode crer Que é tipo uma bombona Assim a gente vai Pode acreditar Então a gente vai Neste flow E o sagaz Tá tomando Todo energético Pode acreditar Ele já tá elétrico Tomando ali Um pouquinho de coco E na verdade Ele já rachou Até o coco É E assim a gente vai Improvisando Fazendo a nossa rima E então o bicho Vai pegando Aqui na praça Quando é 8h58 Eu já tô com fome Até do café Do biscoito Aí irmão Pode acreditar É no freestyle E no improviso E a gente vai Refrindicar Vai se inscreva Lá no nosso canal Até junho Queremos 2 mil inscritos E tal Ajuda a nós Aqui nessa campanha Se tiver que chamar Chama até o Homem-Aranha O Superman O Aquaman Agulha Maravilha Não importa Vamos lá O que importa É essa trilha Não parar Vamos que vamos DJ meu irmão Então aqui A gente vai chegando A conclusão Fazendo o nosso som Sempre representando A rapaziada Aqui do centro Movimentando Todo mundo fazendo A sua exposição Cada um na sua parte Cada um com a sua missão Não é em vão Que a gente veio até aqui Quem manda é o ITJ O MC da CPI Compaglia pesada Do improviso DJ J nos scratch Meu amigo Na paranoia Vou rimando É paranoia Tá pegando Sem pressa Na fresta Só festa Sem bala na testa Confessa que tu gosta De tá na noia Sem tramóia Fica ligado Na jiboia Te informa Na informática Usa a tática 442 Se dá um Dois Experimenta Pra não reclamar Depois Ei arroz Não caga E não Desocupa Moita Quem te açoita É quem tu acusou Falso testemunho Levantou E se ferrou Se ferrou Se ferrou O árabe Tava na mão Vacilão Vai tomar no put Chupa mamadeira Toma batigute E agude A vitamina Que tu gosta Seu bosta Não aposta O que tu não tem Nem vem Tá com o furado Sai voado Pra futebol Acredito Na vida louca Pra ti Tu não tá Joia É paranoia É paranoia Tic-tac Tic-tac O tempo vai passando E o psiquiatra Cé-cé-cé-cé-de-rimado Me pegaram Me quadraram O tudo em cima Inspirado Embuchado Cheio de rima Me pegaram Me quadraram O tudo em cima Enfumaçado Embuchado Cheio de rimas Quase entrando em overdose Na neurose filosófica Quase entrando em overdose Na neurose filosófica Sem ilusão de ótica Gramaticamente Prozando Trovando Recitando Declamando Poeticamente Rimando Sem valorar A habilidade Rimológica Particularmente Rimando A possessividade Microfônica Representa Energeticamente A força mental Entrelaçada Em uma dimensão Cúbica Que sai da caixa padrada Do interalto-falantes Fios e extensões Amplificando o som Pra chegar aos seus tipos Com qualidade Diversidade Enviando uma mensagem Ao seu cérebro Coma bastante fruta Verdura e legumes Pra ele não virar um Escrume O sistema cerebral Tem que tá legal O sistema cerebral Tem que tá legal SOS, CPI, serviço de operação Somora As companhias pesadas Do improviso Rap de hora SOS, CPI, serviço de operação Somora As companhias pesadas Do improviso Rap de hora Pisquia Tratazimas Vivas Nocivas Rimoterapia Ostensiva Rimopatologia Rap nacional Primeiro mundo Em tecnologia cerebral Sem química Combustível natural Ecologicamente falando Rimando no seu estéreo No critério auditivo No esquivo De borracharia 1, 2, 3 Elegante B Caral, Clown 1, 2, 3 YG and the number 1, 2, 3 E casa Duomo De Rossi E cara BJ E nossa one Como beiju All to Never to Step around Step around Step around A, o, a, o A, 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 a A, 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 a Fiki, 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 fiki E, a, 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 o A, 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 a Fiki, 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 fiki I wish I knew How to put out to What's the two As an eight That's your two I need to want some Man, let's have fun And they'll spend And they'll see Them videos And they'll see One, two, five Let's go Just mine Let's go And they'll see Facing John John Mar Aí tem mais uns MC Aí, cadê o MC? Chega mais o MC que tá vendendo aí Os pano pode acreditar Chega mais aqui meu mano Eu sei que você também manda um só Vem aqui então faz a improvisação É todo mundo unido Nunca vem na TV E você que está aqui Você pode ver Você vai se inscreva lá no nosso canal Pode acreditar Você vai ver que é legal Eu sei irmão A praça aqui é nossa Vamos que vamos Hoje não tem possa nova Hoje é o rap Mas já rolou vários sons Rolou todos os tipos Pra você que gosta de se divertir Porque aqui a parada é eclética A gente vai assim Na década prática Queimando as calorias Queimando as mais energia E a gente sabe que é periferia A galera se movimenta E faz o som Aí DJ pode crer que tá bom Pode crer que tá bom É isso aí galera Quero agradecer Chega mais o MC